Um abraço galera, mais um programa, mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje recebendo um volantaço do Cruzeiro, um volantaço do América, um cara que brilhou no futebol brasileiro e no futebol internacional, a gente vai falar aqui, Leandro Guerreiro, obrigado pela presença e bora pra resenha. Bora pra resenha, é isso aí, prazer imenso estar aqui com vocês, alegria, satisfação e vamos bater uma resenha aqui, uma resenha sadia, alegre, descontraída, vamos contar várias histórias aqui bacanas. É isso aí, antes de você falar, dar as boas-vindas também, nosso querido Ângel. Muito obrigado. Obrigado pela presença, nosso Marcão está recuperando. Está recuperando. Está melhorando. Hoje eu estou ocupando uma cadeira mais espaçosa. Hoje o nosso convidado tem mais espaço, pode ir mais espaço, está mais lindo. Grande beijo, Marcão. O Marcão está precisando cuidar da saúde. É, isso aí. É um recado aí pra ele. É, Marcão, cuida da saúde aí, cara. Não, mas eu já queria começar logo de cara pra explicar, né, pra todo mundo que está vendo aí, ó, os lindos bonés aqui que o Leandro trouxe pra gente, ó. Novo patrocinador do Bora Praia. É, novo patrocinador daí, ó, a marca 6 a 1. Leandro, eu já começo logo de cara, estou perguntando sobre essa marca, sobre esse projeto que você está começando aí, com uma marca que é histórica, né, pro torcedor do Cruzeiro. É, uma marca histórica, marcante acima de tudo, né, eu falo que tem torcedor que, né, e eu também, eu considero mais que um título, né, porque na minha opinião, naquele momento, naquele ano, acho que era o jogo mais importante da história do clube naquele momento, né, o Cruzeiro nunca tinha caído, ia enfrentar o seu maior rival, onde poderia acontecer um desastre. E aí, eu pensando com a minha esposa, né, esse ano, né, eu estava trabalhando no Cruzeiro, na base, e fui demitido, e tem que ter alguma renda, né, pra entrar só, sair, não tem quem, 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 né, tem que sustentar minha família, tudo, e aí, um amigo meu, né, um amigo meu me deu uma ideia, Leandro, eu acho que você tem que montar uma marca, só que ele falou, essa marca é uma marca guerreiro, meu sobrenome, você tem um nome forte, montar uma marca, o que que tu acha, guerreiro, né, forte, né, lutador, batalhador, sempre foi dentro do campo, só que eu sei que vários jogadores montam marcas e não vai pra frente, né, lançam ali, dá uma febre, usa um pouquinho, dura meio ano, um ano e acaba. Aí, a minha esposa teve um, uma ideia muito genial, vamos dizer assim, uma ideia, um estalo, assim, na cabeça. Perguntou, amor, quando você sai na rua, o que que o torcedor faz? O que que o torcedor pede pra você? Qual o gesto que o torcedor pede pra você fazer sempre nas fotos? E eu venho na cabeça, eu sei isso, e aí, a marca tá aí, se passaram 11 anos e ninguém fez nada, o próprio clube não tinha feito nada ainda com a marca, não patenteou, não tinha patenteado, não tinha registrado, e aí deu aquele estalo e exatamente a marca tá aí, marca 6x1, né, o torcedor apaixonado, o torcedor, eu até hoje, agora, eu recebo cada mensagem muito legal, se eu puder abrir meu WhatsApp, tem cada mensagem assim, que eu me emociono, e tem vezes que a minha esposa me pega chorando realmente, e do que que foi? Não, eu mostro no meu celular, olha aqui a mensagem, que bacana, que legal. Aí, começou os projetos, né, primeiro, ver se tinha alguma coisa registrado, 6x1 registrado, né? Não tinha. Não tinha. Que fai do Cruzeiro. Não tinha. Me vem na cabeça, que desorganização do Cruzeiro, né? Não tinha. Primeira coisa, a minha esposa é muito, já tem negócio, é muito esperta pra isso, não, vamos registrar. Antes de qualquer coisa, registrar. Fomos lá, registramos no INPE, tudo bacana, tudo legal, registramos, e, né, passou aqueles 60 dias de alguém protestar, ninguém protestou, então agora marca tanto 6x1, eu registrei, e registrei 6x1 escrito também. O escrito? O escrito, por extenso, isso. E não tinha nenhum dos dois registrados, não? Não tinha nenhum dos dois registrados. Brilhou, viu? Sua esposa brilhou. Brilhou. E aí, o torcedor, graças a Deus, comprou, né, a ideia, e a gente tem muito pra crescer, e eu tô lançando essa marca, não quero levar pro lado de provocação, de maneira nenhuma, não vou fazer aquelas camisetas provocando o rival. É, tirando onda com o Atlético, essa não é a minha ideia, não é a minha ideia provocar. E exaltando lá no Cruzeiro. Exatamente, exaltando a nossa determinação, a nossa vontade, a nossa união, o nosso feito, principalmente nós de jogadores, mas principalmente da torcida, que a torcida, é claro que 90% do torcedor que foi na Arena do Jacaré foi desconfiada, mas apoiou o tempo todo, nunca desistiu, sofreu muito na semana que antecedeu o Clássico, até caixão foi enterrado perto do Mineirão, que eu fiquei sabendo, né, os atleticanos foram lá e enterraram o caixão do Cruzeiro, teve um monte de chacota aí durante a semana, e o torcedor mesmo assim foi lá e compareceu na Arena do Jacaré, lotou a Arena do Jacaré, brilhou mais uma vez, então é por isso, eu quero eternizar mais ainda o 6x1. E assim, você tem outras ideias em cima do que eu via, tinha um que tinha uma garra aqui, vocês elaboraram diferentes tipos de, e tem isso com camisas também, eu vi sua camisa e você tá aqui também, tem escrito titular aí, né? É, essa camiseta, a gente lançou por dia dos pais, né, o titular que é o pai e o reserva que é o filho, sabe? Tem nas costas aqui, né, 6x1, o titular é o pai e o reserva o filho, muito bacana. E tem outra branca também, com uma raposa estilizada que a gente fez, também pai e filho, tem boné pai e filho também, um boné pequenininho, um boné maior, só que o nicho é muito grande, né? Eu comecei com bonés, agora eu tô com camisetas, daqui um tempo eu vou lançar mais 6 camisetas, mais 6 modelos de camisetas, muito bacana, uma camiseta pra emalhar, sabe? Dry fit, uma malha bacana, uma camiseta, uma gola polo pra você ir trabalhar com 6x1 pequenininho, né? Sabe? Uma gola polo ajeitada, até pra você sair, sabe? Só com uma marca pequenininha aqui, 6x1. Pra dar alfinetadinha, até num casamento, guerreiro. Mas dá aquela, é. Não, ele acabou de falar que a intenção é... Não, mas... Mas... Mas quem vê, se sente um pouquinho alfinetar. É, eu sei que vai rolar, não tem como, cara, né? Não tem como, eu sei que vai rolar, muitos presentes também, às vezes até, né? Vou dar um presente de... Às vezes até de sacanagem, vou dar pra uma atleticana aí um presente, ou seja, né? Mas eu sei que vai rolar uma provocação, isso é normal. O torcedor, né? É normal. Mas eu, Leandro, não vou levar pra esse lado, né, cara? Eu vou cuidar o máximo possível, vou exaltar sempre e cada vez mais a nossa determinação, a nossa vontade, a nossa luta, nós e dos torcedores também. Eu falo que é um negócio que começa, né? Com todo mundo que começa um negócio, você fala assim, qual que é o meu público? Você começa com um público, um possível consumidor do seu produto, com 9, 8, 9 milhões de pessoas. Não sei, nem todo mundo consome, nem todo mundo é muito torcedor, consome marca de clube e tal, mas é uma galera muito grande. E apaixonada, né? Se você for pensar em 1% dessa galera, já é um pouco legal. É, e é o que a gente pensou, a gente, quando a gente lança uma marca, qualquer outra marca, a gente tem que pensar muito em mexer na emoção da pessoa. E não tem como mais mexer na emoção que 6x1, sabe? E tem 9 milhões de torcedores, cara. Então, graças a Deus, foi um pensamento, um insight da minha esposa muito legal, cara. É uma marca que praticamente já nasce pronta, né? É. Já tem consumidor pronto. Sim, isso. Então é muito, muito legal e esperamos aí cada vez mais crescer mais, porque o nicho é muito grande. Já teve pessoal me pedindo para fazer roupa de bike, sabe? Foi legal. Roupa de bike, hoje a bike está crescendo muito, né? Então, eu estou pensando, cara. Estou pensando em bike, estou pensando, já teve um chinelo aí, mas parece que acabou. O nicho é muito grande, cara. Eu sei que, né? Eu deixo tudo na vontade de Deus e tomara que a gente vai crescendo devagarinho. Que legal. E a gente vai falar mais ainda sobre a sua marca, mas onde que a galera consegue adquirir os produtos? Isso, é muito boa a pergunta. Eu sempre esqueço isso. A minha esposa sempre me cobra. Pô, tu fala, fala e não fala onde comprar. Não fala. Na verdade, eu tenho o Instagram, né? Use 6 a 1. Quem quiser pode me chamar lá. Tem o WhatsApp também, que é eu que atendo, eu que respondo. E agora eu estou com o site. É www.6a1.com.br. 6 a 1 por extenso. 6 a 1.com.br. E tem o meu site lá. Quem quiser está à disposição, tem todos os valores lá. Maravilha. A entrega, tudo feito por lá também. A gente já deu uma olhada ali, tem os mores aqui, tinha outros lá. Lá fora também? Salientar, acho que é um ponto importante. Bem legal. Desculpa te cortar. A gente começou bem manual, vendendo pelo WhatsApp. Eu que atendia, eu que vendia. E eu não quero perder esse contato com o torcedor. Eu quero, mesmo fazendo site, eu não quero deixar só, vamos dizer, o computador lá vendendo e entregando. Então eu coloquei uma opção no site. Quem quiser retirar comigo, tem a opção. Retirar no local. Eu gosto demais desse contato com o torcedor, receber... Poxa, isso aí é uma emoção para o torcedor. Porque às vezes a pessoa está conversando e nem tem a ideia mesmo. Ah, será que é o Leandro Guerreiro? Pô, e chega na hora de buscar? Poxa, ganha uma foto com o autor do segundo gol. Não, e é isso. E não quero perder isso. Eu também, se o torcedor sente emoção, eu também sinto. Receber um feedback do torcedor. Não é só o torcedor que sente emoção. Como eu falei no início, é cada mensagem, cada foto que o cara vai tirar comigo lá e me agradece. Não tem nada que me agradecer, não. Eu só fiz o que eu tinha que fazer. Defender com muita garra e dedicação a camiseta do clube. Isso eu fiz. Então por isso que eu não queria perder. Ah, deixar só o mecânico lá, só o robô respondendo. Por isso que eu botei no meu site, se quiser retirar, tem lá a opção, retirar no local. Retirar no local é comigo mesmo, eu que entrego, eu que entrego na mão do consumidor, do comprador. Massa, muito legal. Você viveu aqui no Cruzeiro entre 2011 e 2013. Então é bom que as pessoas se lembrem, Leandro Guerreiro é campeão brasileiro pelo Cruzeiro. Esse 6x1, embora seja um jogo de escapar do rebaixamento, é o maior jogo da sua história no Cruzeiro? Sim. E sim, eu sou capaz de arriscar que é o maior jogo da minha carreira. Sabe? Que é o jogo mais nervoso, mais tenso. Pela circunstância que eu estava vivendo na semana que antecedeu o Clássico. Não sei se você sabe, se o torcedor sabe, na semana... A gente ia tocar nesse assunto aqui. Intercedeu, além do profissional, o pessoal estava muito ruim. Muito abatido, muito abatido mesmo. Você viveu umas tragédias pessoais. Sim. Primeiro, a minha esposa perdeu o pai durante essa semana, que eu estava concentrado lá em São Paulo. E isso é bom enfatizar que também foi um acerto muito grande da direção nos tirar do centro, do foco de BH. Nos levou para São Paulo. Ficou uma semana toda treinando lá, focado. Foi em Akibaia, não foi? Isso, em Akibaia. Só pensando lá. Então, quando eu estava em São Paulo, concentrado para esse jogo, a minha esposa perdeu o pai. Lá no interior do Rio Grande do Sul. Longe, longe mesmo. E ela estava grávida também. Então, por todo o estresse que ela teve, a tristeza que ela teve, ela perdeu a gestação também. Logo depois que perdeu o pai. E eu longe. Não poderia estar junto com ela nesses momentos. Nesses momentos mais difíceis da vida dela. E até a direção veio e falou comigo. Leandro, você quer ir lá junto com a sua esposa, com a sua família? E eu conversei com a minha esposa e a gente decidiu que não. Que o meu dever era defender o Cruzeiro naquele momento. Porque a gente já estava sem o Fábio e sem o Montijo. Sim. Dois caras. Os caras do time. Os ícones do Cruzeiro. Os caras do time. Então, imagina, perder mais um cara experiente. Ah, eu não era o cara do time, mas era um cara experiente. Que estava ali, estava ajudando. Colaborando. Foi um time que jogou com improvisações. Foi um time que jogou com improvisações. Sim. O Léo jogou na lateral direita. O Anselmo Ramon não tinha tanta sintonia com o Héctor Paulista no ataque. Eles não jogavam teoricamente juntos, porque eles fazem a mesma função. Exato. Então, foi um jogo diferenciado. O próprio Roger. O Roger jogou mais atacante. Ele é um meia também. Jogou mais pela esquerda. Até foi ali pela esquerda que ele sofreu o gol na falta, quando eu fiz o gol. Sim. Então, também é um time bem... Eu até brinco, né? O time que caiu, foi rebaixado pelo Cruzeiro, era muito melhor. Muito melhor. É, vamos falar a verdade. Muito melhor. Que isso. O Leandro, nesse lance desse segundo gol, eu estava sentado atrás do gol, onde você fez o gol, né? E o lance, o Roger vai trazendo a bola para a esquerda e o Serginho dá um rapa nele. Isso. O Serginho lateral. O Serginho do Atlético. Não sei se ele estava jogando de lateral, mas ele era volante. Ah, volante do Atlético. É isso. E aí, já começou uma briga abaixo de mim, assim que as pessoas estavam nervosas, apesar que já estavam 1x0, mas as pessoas estavam nervosas, hein, né? O Atlético poderia chegar a um empate. E é bom que se diga, o empate naquele jogo rebaixaria o Cruzeiro. Isso aí. E acho que é bom enfatizar que antes, se eu não me engano, estava 0x0, o Atlético perdeu um gol na cara do gol. É. 0x0, hein? Acho que foi o atacante, o mais experiente. Magno Alves. Perdeu um gol na cara do gol. Acho que o Rafael salvou, sei que foi numa defesa, alguma coisa assim. É, e depois só deu Cruzeiro. E aí, nesse lance, as pessoas já pediam para o Roger cruzar, que os atacantes já estavam entrando dentro da área, e o Roger ficou segurando e recebeu a falta. E aí já começou uma discussão logo abaixo de onde eu estava. Então as pessoas estavam nervosas. Só que imediatamente o Roger cruzou e você cutucou lá dentro, né? Foi a maior cena de amor que eu já vi no futebol de todos os tempos. Primeiro, você saindo emocionado, né? Por tudo que você passou naquela semana. E várias fotos que foram, as pessoas podem procurar aí nos registros aí, mostra a cena, um catarse na arquibancada. A arquibancada, todo mundo em transe atrás do gol, gente chorando, gente abraçada. Você via Marfazú e Pavilhão abraçados, protestantes, católicos e protestantes, burdos e xiitas. Você via tanta gente abraçada. Esses dois que estavam começando a discutir se abraçaram. Foi uma cena muito emocionante, meio marcante. E por tudo que você passou naquele momento, então, e os jogadores todos vieram te abraçar, foi realmente impactante aquele momento. É, acho que você falou a palavra correta. Eu nunca tinha pensado nessa palavra aí. A torcedora ali atrás do gol estava em transe. Estava. Porque é impressionante. Tu olha um por um ali, ó. Cada um tem a sua maneira de comemorar. Um deitado, te abraçando. De perna pra cima. Jogando cerveja pra cima. É uma coisa assim extraordinária. Eu se não me engano, uma foto do Vinícius Silva, cara. Eu não tenho certeza. Mas tem gente abraçada assim, tem gente beijando. É uma coisa impressionante aquela cena. É, é uma cena muito bacana. Quem tiver aquela foto de guardar, de fazer um quadro aquilo lá. Isso aí. E moldurar pra guardar pra sempre. Desculpa, vai. Não, eu ia te perguntar como que foi aquela semana, pra vocês, internamente. Como que era o bate-papo de vocês, quando vocês... Porque é normal, eu acompanhava muito treinamento das equipes aqui de Belo Horizonte. E bate-papo, sentado, arrumando a chuteira, batendo um papo antes do treino. Como que era o bate-papo de vocês, às vésperas, daquele jogo tão decisivo? Já sabendo que não ia contar com o Montijo e Fábio. Isso, já na semana mesmo. A preparação, pra dizer bem a verdade, foi muito tensa. Muito, muito, assim, era só realmente treino, todo mundo focado o tempo todo. O Mancini, que tentava dar uma descontraída, acho que ele foi um cara essencial também, que toda semana, aliás, todo dia, durante essa semana, ele tentou e colocou a gente pra cima. Nenhum treino, ele colocou a gente pra baixo. Ele sempre colocando pra cima, motivando, tentando levantar o astral. Porque a gente tava baqueado, né? A gente sabia que precisava ganhar. Ainda mais, o rival tinha se salvado na rodada anterior. Então, vinha leve. Sabe? E o Cruzeiro veio de uma rodada anterior também, de um empate frustrante. O Ceará, dois a dois. No último minuto lá. A gente, uma bola levantada na área, a gente sofreu um empate lá. Foi. De um zagueiro, gol de um zagueiro que foi pra área. Já no desespero também, o Ceará, foi pra área, a gente tomou um empate lá, onde poderia ter se salvado também com aquela vitória. Então, a semana foi dura. Como eu falei anteriormente, foi, além do jogo mais importante, mais tenso da minha vida, a semana também mais tensa da minha vida. E que tipo de conversa que vocês tinham, assim? Vocês tentavam fugir um pouco, assim, ah, vamos preparar pro Atlético, tem que marcar esse, tem que marcar... Ou, assim, nada de falar do adversário e foco total. Como que era? Foi exatamente isso. A gente não falava do adversário, não. Era foco total no nosso time. Era foco total em arrumar a nossa equipe. Até porque a gente tinha vários desfocos, né? Então, era o foco total na gente. Nenhum momento a gente focou no adversário. Porque a gente sabia que o adversário vinha leve. Não ia ter estratégia nenhuma, não ia ter... Vinha sem obrigação. Não, vinha sem obrigação. Você assistiu a notícia que eles estavam desmobilizados, assim? Porque a notícia que tem... A do churrasco. O churrasco do Atlético é que houve churrasco. Embora a gente já tenha conversado com gente do Atlético, que fala que isso é uma balena. Não é que o Atlético estava comemorando e tripudiando. Ele simplesmente estava mais relaxado. Relaxado. Os caras já tinham conseguido sair. E com razão, né? Quando a gente... Ah, eles se livraram. Ah, dá aquela relaxada. Dá aquela... Ah, que sai aquele peso das costas, né? É inormal. Só que a gente não tinha notícias, não. É. Pra falar bem a verdade... Vocês ficaram blindados mesmo. Jogador de futebol, ele não vê muita notícia, não. Ele não escuta muito os bastidores, o que está acontecendo. Até por não perder o foco do jogo, do processo todo. A gente não costuma ver muito, ah, ficar escutando o que estão falando, não. Lendo jornal, lendo TV. Porque muitas vezes, ainda mais na fase que a gente estava, uma fase ruim... A crítica é maior. A crítica é maior. Isso só vai te abalar. Isso só vai te trazer coisa ruim pra você. Então, por que trazer coisa ruim pra você? É melhor então não ver nada, sabe? Então, naquele momento a gente não sabia. Sabia que o Atlético tinha se livrado e que vinha relaxado. Isso a gente sabia. Só que, por lá, o outro contrário, pode ser pior. Quando a gente vem leve, aí não tem obrigação mais. Não tem obrigação, vai jogar por... E quando não tem obrigação, se torna mais leve. Vocês ali, quando vocês entraram em campo, vocês estavam com sangue nos olhos. Você percebia, assim, no Atlético, um ponto mais lento? Que se vocês estavam a 100 por hora, o Atlético estava a 80? Dava pra perceber isso logo nos primeiros movimentos? Dava. Dava. Dava pra perceber, porque a gente sente quando o outro time tá mais... Assim, eu acho que, com certeza, eles entraram com um salto alto, eu acho, né? E a gente entrou com sangue nos olhos, cara. Quando a gente se abraçou no vestiário ali, antes da entrada pro campo, ali eu vi que ia ser diferente. Ali eu já vi o brilho do olho de cada um. O próprio Fabrício, o Anselmo Ramon, o Hélito Paulista, o próprio Roger, cara. O que correu esse jogo, o que jogou esse jogo, sabe? Quando o Atlético acordou, já tava 3x0. É, não tinha mais. Eu só olhava... Eu tenho uma amizade muito grande com o Cuca, né? Porque o Cuca me levou pro Botafogo e me trouxe também pro Zé. Então eu olhava pra ele e ele não sabia o que... Falava assim, ele não sabia o que tava acontecendo, né? Então, mas... O Cuca falou alguma coisa com você? Não, nunca falei com ele sobre isso. Vocês nunca comentaram sobre o 6x1, nem o encontro casual? Não, até eu já me encontrei com ele. Fui visitar, ele veio aqui jogar, acho que ele tava no Santos. Ele foi no Ouro Minas visitá-lo. E sabe que nunca comentamos nada sobre isso? Virar pra você, Cuca! Meu cliente, obrigado! Você lembra eu mandando aquele tchauzinho pra você? Mas é um cara que eu respeito muito. Vim mostrar minha nova marca pra você? É! Nossa! Não tinha pensado em mim. Mas ele é um cara bacana. Obrigado, muito obrigado! O Cuca é mesmo, cara. Tem o respeito e a admiração e pra mim é o melhor técnico. Foi o grande técnico da sua carreira? Que eu já trabalhei, cara. É? É. Você trabalhou com ele no Botafogo e no Cruzeiro? E no Cruzeiro. Por que ele é tão especial? Porque ele sabe ler muito bem o jogo, principalmente as trocas, ele sabe ler, sabe lidar no dia a dia também com o jogador. Ele foi boleiro, né? Então ele sabe também, tem as malandragens, ele sabe tudo. Um cara que tem vestiário, um cara motivador também nas palestras, nas preleções, um cara que sabe motivar muito bem. Além da parte técnica e tática dele, que é, além da sua comissão também, muito boa também, né? O Cuca, o Eudes, o Cuquinha, o Cuquinha, o Eudes, são pessoas especiais também. E ele montou um grande time do Cruzeiro, né, cara? Que considera o Barcelona das Américas, né? Foi um time que foi, que sofreu uma derrota acachapante dentro do estádio, dentro de Sancharagos e o projeto simplesmente se ruiu, né? Sim. E ele já tinha montado um bom time com a gente lá no Botafogo também. Não, não. Olha só, se você for pensar do Cuca, o Cuca é um treinador que ele demorou a ganhar. Mas ele já tinha... O Goiás, eu acho. O Goiás que ele fez... O São Paulo de 2004. Não, calma. O Goiás de 2003, que o Cruzeiro foi campeão em 2003 com aquele time que ganhou a Tríplice Coroa. Mas o segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2003, quem ganhou foi o Goiás. O Goiás. É um grande time. Você vai me ajudar a lembrar? Mineiro, Grafite... Danilo, você já falou? Danilo. É verdade. Porra, era uma galera... Josué. Josué, campeão no Atlético. Era uma galera muito boa. E aí essa galera foi para o São Paulo com o Cuca. O Cuca levou todo mundo. E o São Paulo depois foi campeão. Mas cai na semifinal, o semifinal da Libertadores, se eu não me engano. Mas ele fez a base do tricampeão, do tricampeonato do São Paulo. Do Murici. Do Murici, mas quem fez a base é o Cuca, é verdade. No Botafogo ele fez um grande time. No Cruzeiro ele fez um grande time. No Atlético, em duas oportunidades, campeão de Libertadores. No Cruzeiro ele bateu lá atrás, cara. Ele foi vice-campeão brasileiro com o Cruzeiro. Vice-campeão brasileiro em 2010. Então assim, é um cara especial mesmo. Vamos falar desse Botafogo então? Só mais uma. Não é por acaso que Cuca, na minha opinião, vai para a Seleção Brasileira em janeiro. Vamos aguardar. Na opinião dele também. Inclusive ele já falou isso. Eu vou torcer para isso. Você acha que merece uma barra? Merece, merece. Eu vou torcer para isso e sempre torcendo para... Ou melhor, agora eu não posso torcer para ele. Só torço quando ele está. Em outro time eu torço para ele, sempre. Mas agora, infelizmente, não tem como eu torcer para ele. O Cuca é um monstro mesmo. O Cuca é um monstro. Desse time do Botafogo, que lembrança que você tem? E o que deu errado para ele não firmar o pé? Aquele Botafogo que você fez parte. É, uma excelente equipe. Uma equipe muito técnica. É a característica do Cuca. Times que jogam, que colocam a bola no chão. Mas houve um episódio que acho que destabilizou o nosso time lá no Botafogo. Um episódio que um dos nossos jogadores chegou, na véspera de um jogo, chegou atrasado. E chegou meio cambaleando. Meio cambaleando. Acho que veio direto da rua. O famoso virado. Aí, ali, o Cuca ficou nervoso. Ficou nervoso. Você não vai falar quem é? Não, não posso falar. Não só não. Aí, ali, a gente se perdeu um pouco. A gente se perdeu. O Cuca também ficou nervoso. Também, tipo, deu uma desestabilizada. E daí, o time só começou a descer. E esse jogo foi um jogo... Se a gente ganha do São Paulo, era o último jogo do primeiro turno. Era a gente e São Paulo. Se a gente ganha de São Paulo, a gente era campeão do primeiro turno. E a gente perdeu no Maracanã. Perdeu para o São Paulo. E o São Paulo foi campeão do primeiro turno do brasileiro. Isso foi que ano? Foi 2007. 2007. 2007. 2007. E ali, a gente... Deu uma... Acho que a confiança caiu um pouco. Era um cara extremamente importante para a gente. Era um dos melhores jogadores nossos. Mas acontece. Acho que faltou um pouquinho de experiência para nós jogadores lidar com isso também. Sabe? Não, não. Calma. Vamos acalmar. Calma. Isso acontece. Faz parte. Voltou a experiência. Voltou a experiência. Acho que para o grupo todo. Mas foi isso aí. E era jogador... Você já falou aí. Jogador experiente. Jogador importante para o grupo. Sim. Que era, com certeza, titular dessa equipe. Que era para dar exemplo. Para dar exemplo. E às vezes, uma pisada na bola, dá uma quebrada no ambiente. Dá uma quebrada no ambiente, no clima. E futebol, a gente sabe que não se ganha só dentro do campo. Às vezes, o clima do dia a dia, o clima no vestiário, isso ganha jogo também. Ganha jogo. Ah, como, Leandro? Eu não sei explicar. Eu sei que futebol também se ganha fora do campo. Ô, Leandro, o Elton está lembrando da sua relação com o Cuca. Isso vem desde o país? Desde quando o Cuca é lá do Sul e você também? Essa relação começou lá ou já começou no Botafogo? Não, começou no Botafogo. É? O Cuca é de Curitiba e eu sou do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Você começou no Internacional, não foi isso? Eu comecei no Inter. Na verdade, eu comecei no interior do Rio Grande do Sul. No Guarani? No São Luís de Ijuí. Ah. Ijuí? Ijuí. time lá, quem começou lá? Foi o Dunga, começou? É. São Luís de Ijuí. Paulo Baier também saiu de lá. E eu, né? Olha, quantos mil habitantes tem essa cidade? São Luís de Ijuí, acho que deve ter. Mas você é da terra? Você é da terra lá? Eu sou de São Borja. É. Do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. É. Eu nasci em São Borja. Mas eu me criei mesmo numa cidade que se chama Augusto Pestana, que é no lado de Ijuí. Augusto Pestana tem 7 mil habitantes. Pequeno. E Ijuí tem 70, 80 mil pessoas. São Borja é muito lembrado pelo Milton Ernst. É. Ah, é o lado de São Borja. É. Terra do Brizola, de Atulio Vargas, do Jango. Sabe? Terra dos presidentes. É, boa. Que legal. E você perdeu o sotaque, né? Perdi porque eu saí do Sul em 90... Não, 2001. Saí do Sul. E não voltei mais. Só volto pra visitar meus pais, né? Então, desde 2001 que eu tô rodando aí, né? Já fui pro exterior também. E por que escolheu, amou tanto Minas Gerais? Porque aqui você parece que, assim, você é um mineirinho. É. Por quê? Porque eu acho que é parecido com o Sul, né? Com o Rio Grande do Sul. Uma cidade acolhedora, né? Tenho bastante amizades aqui, né? O pessoal acolhe realmente. E sem falar do pão de queijo, o café. E sem falar que é ídolo, né? É. Poxa. E aí a gente tem que ficar... Vou fazer o quê no Sul, né, cara? Eu joguei lá, mas... Não, a gente tem que ficar onde tem um pouquinho de moralzinha e tal, né? Não adianta. Então, é... Agora, antes de vir pro Cruzeiro, você é um cara muito identificado com o Botafogo. Sim. Ou eu tô enganado. Não, certo. É, porque hoje, por exemplo, tirando a torcida do Cruzeiro, assim, e a própria do Botafogo, talvez se alguém perguntasse, ah, o Leandro Guerreiro. Talvez se divida-se o Leandro Guerreiro do Cruzeiro e o Leandro Guerreiro. Mas eu acho que é mais do Cruzeiro, não fica, não? O que você acha, assim? Eu vou lá no Rio, é mais Botafogo. Eu venho aqui, é mais Cruzeiro, sabe? Mas é bacana, cara. Tem uma relação de emoção na sua despedida do Botafogo também. Sim. E o Botafogo foram quatro anos, né? E aqui no Cruzeiro foram três anos. Do Botafogo, na despedida que você falou... Eu tava com 30 anos, né? Quando eu saí do Botafogo. E eu pensei que ia ficar lá, né? Ia encerrar minha carreira lá. Até porque já tava uma idade e tal. Pô, aí viveu coisa pra caramba ainda depois disso. Muito! É, muito! Já pensava em finalizar a carreira? Sim, muito. E teve essa despedida, né? A minha filha foi junto da coletiva, né? Até a emoção foi muito grande. Ela, até hoje, é botafoguense, né? Torce pro Botafogo. Ela tinha, acho que cinco, seis anos na época. Hoje já tem... Não, tinha mais. Porque hoje já tem 19. Então, ela tem 19 anos hoje. Então, foi, né? Se botar no YouTube, tem uma entrevista bacana lá na despedida. Mas a gente é profissional, acima de tudo, né? E quando eu fui, né? Recebi a proposta do Cruzeiro. A gente procura, né? Jogadores que já jogaram aqui. E aí, como é que é o Cruzeiro? Leandro, eu só queria voltar aí nesse lance da saída do Botafogo. Por que o Botafogo te liberou? Como que foi a conversa? Porque você era ídolo. É um cara, assim, você era totalmente identificado com o Botafogo. É claro que a construção da sua carreira, que bom que você veio pro Cruzeiro, foi importante, muito importante pra você. Mas naquele momento, por que o Botafogo te liberou? Eu vou fazer essa pergunta pra você também. Leandro, não, a gente cobre a proposta do Cruzeiro, você fica aqui. Mas não houve essa conversa. Ah, não sei, se o Botafogo vem, a gente cobre a oferta do Cruzeiro, você fica aqui. Mas não teve. O Botafogo simplesmente recebeu a proposta do Cruzeiro, o Cruzeiro pagou o que o Botafogo pediu. Eu acertei meus valores com o Cruzeiro. E era o Cuca aqui, né? Sim. Era o Cuca, então? O Cuca. O próprio foi ele que me ligou. Foi o Cuca que me ligou. Foi o Cuca de confiança. Leandro, vem pra cá, as bases são essas, depois foi o Perrella que me ligou, que na época era o presidente do Perrella. Aí eu acertei com eles, o Perrella ligou pra direção do Botafogo lá, aí não sei o que rolou lá entre eles. Mas eles acertaram. Eles acertaram entre eles e o Pim de Boa. E a gente dá uma mágoa, assim? De ter saído? É, não de ter vindo pro Cruzeiro, mas de talvez o Botafogo não ter feito um esforço pra te manter? Ah, não tinha valorizado. Mas... Mágoa não, porque eu tenho só um, tenho uma admiração muito grande também, mas é claro que, não sei, mágoa não, 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 não. Eu lembro que na época era o Joel Santana o treinador do Botafogo. Ah, o papai. Nossa, o papai veio, não vai, não vai, tu é meu capitão aqui, não vai, fica aqui comigo. Diz pro professor... Mas ele sabia seu nome, sabia, né? Hã? É porque eles esqueciam os nomes. Eles esqueciam, né? Eles esqueciam. Eu acho, é o 5. É o 5. O 11. Com quem tá a Mercedes? Como que o 22? Não, esse vídeo que tá, né, que tem desse jogo aqui que não sabe os nomes. O Everton chamava... Não, chamava Ortigosa de Fabrício. Como que é o nome da Mercedes, né? Mas é um ícone do futebol, cara. O que que é isso, cara? Graças a Deus, foi o meu treinador. Mas você tá falando a respeito do Joel, veio conversar com você, pedindo pra ficar? Sim, ele veio... Pô, você é meu capitão, tem que me ajudar aqui. Vem ajudar o papai aqui. O papai quer contar com você, meu filho. Professor, tem que ir, olha aqui e tal. Não, não, então vai, então vai. Então vai que é o melhor pra você. Você é profissional, tem que ir mesmo. É um clube, excelente clube. Conversei com o Jefferson também, na época, que o Jefferson é cria, né, do Cruzeiro, o goleiro. Sim. Grande goleiro. Grande goleiro. E que coisa, né, porque saiu o Cook e veio o Joel. E veio o Joel depois. Vem o Joel mais uma frente, né? Você trabalhou com o Joel depois aqui. Saiu o Cook e veio o Joel. É, veio o Joel. Não, quando anunciaram, vai vir o Joel, eu disse, ai, que coisa boa, um cara que eu já conheço, um cara bacana, um cara que sabe... E o Joel começou super bem no Cruzeiro. É, aquele ano foi tumultuado, foi cheio de troca, de treinador. Ele começou super bem, acho que foi cinco vitórias seguidas, depois... Sim, e depois... Deslanchou. O que aconteceu naquele ano, 2012, que foi um pré-2013. É claro que em 2013 tem uma mudança gigantesca em número de atletas que chegaram, igual o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart. Mas falando daquele 2012, era um time competitivo. É, 2012 a gente não sofreu tanto, né? Foi 2011, né? Que é dos seis, né? Sim. O 2012 que não deu certo, assim. Mas o Joel, no caso, acho que foi em 2011. 12, não foi não? Acho que o Joel foi em 2011. Foi logo depois da saída do Cuca. Aí foram mudando os técnicos. Ah, verdade. Sim, sim, sim. Fui mudando os técnicos, aí o... Isso, foi verdade, verdade. Até viu o Mancini no final. Foi o Cuca, aí o Joel, se não me engano, foi o Joel. Aí sumiu o Emerson Aga e lá. Emerson Aga, isso aí. Que ficou pouco... Cinco jogos. E eu tentando ajudar ele, cara. Pô, o Emerson é um grande cara. Cara, sensacional. Professor, a gente vai fazer de tudo aqui. Eu tô aqui pra te ajudar. A gente vai tentar, porque é um cara que se ganha ali, iria estourar no Brasil, né? Isso. Porque ele queria, né? E ele já tinha passagens pela seleção, então ele... E não deu certo. Foram cinco jogos e cinco derrotas com o Emerson, né? Aí que veio o Mancini. Mancini. Então foram quatro treinadores no Campeonato Brasileiro. Isso. E o Cuca é isso. Você perguntou o que aconteceu, né? Foi, acho que a partida crucial pra gente sofrer tanto esse ano, 2011, foi a Libertadores. Moça Caldas. Isso. Esse jogo. Porque a gente era considerado o Barcelona das Américas. Não, ganhou lá, né? Ganhou lá a primeira partida. E perdeu aqui porque eu reteria. Isso. E aí, como que foi esse momento de baque? Primeiro que a gente ganhou lá, né? Eu joguei na lateral direita ainda. O Pablo tava machucado e eu joguei na lateral direita. Ganhamos lá, 2x1. Aí, não. Pô, é o time. É o time, o melhor time do Barcelona. É o Barcelona das Américas, né? Se não me engano, o Galá que fez gol foi o Marquinhos. Tava 2x0 e tomou um gol no fim. Isso. Exato. Exato. E aí? Aí na volta, ganhamos lá, vamos ganhar fácil. Eu admito que a gente entrou um pouco de salto alto. Com toda essa badalação, todas essas falas. Eu admito que a gente entrou um pouquinho de salto alto. E aí, já logo no início, se não me engano, o Roger deu um carrinho e foi expulso. Foi expulso. Aí, com o homem a menos, começou a enroscar. E teve um lance de uma briga no canto do jogo entre o Cuca e o Renteria. É. Começou tudo dar errado. Aí o Roger expulso, daí... E aí esse cara virou o capeta dele de campo. Exatamente. Parece que enfureceu ele. Ninguém conseguia pegar ele. A gente com o homem a menos. Aí saiu a bola pela lateral ali. Acho que o Cuca deixou o braço e foi expulso também. Foi. Aí a confiança já foi lá embaixo. Teve um gol mal anulado do Cruzeiro. Cinco derrotas. Foi mesmo. Aí só foi afundando. Cinco derrotas e o Cuca pede demissão. Aí começam essas trocas. Troca, troca, troca. Não dá certo. E a confiança é cada vez mais pra baixo. E eu, na minha opinião, o jogador é 80% a 70% é confiança. Se tu tá confiante, a bola gruda no teu pé. E ao contrário, é pior. Ao contrário, quando você não tá confiante, parece que a bola queima no pé. Isso é verdade. É verdade. E vocês sentiam, por exemplo, vocês sentiam isso, aquele baque total na Libertadores. Mas logo quando vocês perderam a segunda ali no Campeonato Brasileiro, vocês já... Opa! Não, ligou o alerta. Só que sempre pensavam, não, na próxima a gente vai ganhar. Porque é o Barcelona das Américas ainda. E perdia. Aí foi assim as cinco rodadas. Aí o Cuca não aguentou. Vou pedir demissão, não dá mais, não dá mais. Você chegou a conversar com ele? Sim, sim. Eu tinha uma... O Cuca pega uns caras de confiança do grupo. E eu sempre fui um desses caras. Ele gosta de pegar uns quatro, cinco do grupo pra ser mais... E eu sempre fui mais ligado com ele. E ele... Tentei até segurar ele. Não, não vai, não vai, professor. Não, tem que ir, não dá mais. E pediu demissão. E ele tinha vindo de um grande trabalho no ano anterior, né? Porque o vice-campeão brasileiro perdeu o Campeonato por um, dois pontos. Aquele lance do Ronaldo, aquele pênalti discutível lá contra o Corinthians. E começou fazendo um trabalho excepcional no ano, pô. Pegou o Estudiantes, meteu uma caixa pancha. Torino Lima. Torino. 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 Torino todo mundo. O Montes estava deitando e rolando. Estava jogando bola demais. É isso que eu digo. O Cuca sempre fez grandes times. Mas é impressionante, né, Leandro? Como que um resultado talvez acaba com... Um ano. Um cruzeiro que caiu de 2019, até ser eliminado na Libertadores... Verdade. Era um dos grandes favoritos a ganhar a Libertadores. Mesma situação. Foi eliminado para o River Plate, que foi o campeão, nos pênaltis, depois de dois empates. E o Cruzeiro jogou muita bola nesse segundo jogo no Mineral. Foi eliminado e daí foi uma derrocada impressionante. É confiança. Então tem isso. Apesar do que em 2019 as coisas são bem diferentes. O Fred começou a fazer gol em 2019, assim, um atrás do outro. O cara que se tornou artilheiro da Libertadores. E de repente... Agora, Leandro, você esteve no Cruzeiro até recentemente, né? Sim. Trabalhando na base. Isso. Como é que foi trabalhar num clube que estava na maior crise que talvez um grande clube no Brasil tenha passado? Eu trabalhei na base de 2018 até fevereiro desse ano. Três anos e meio. E... Pelo lado profissional foi muito legal. De aprendizado, né? Eu nunca tinha trabalhado nessa área de ser treinador, de ser auxiliar. Eu fiz os cursos da CBF. Estou cursando. Fiz a licença B, agora estou cursando a licença A. E pra mim foi uma experiência incrível. Com os meninos lá. Tentando passar meu conhecimento para os meninos. Foi muito legal. Muito bacana. Só que o outro lado também foi sofrido. Em ver as pessoas sofrendo realmente lá dentro. Pessoas que iam trabalhar para comer. Porque dentro de casa não tinha comida. Então, elas não iam para trabalhar. Elas iam para comer. Porque lá no cruzeiro ainda tinha comida. E tinha comida, graças a Deus, pelo... Não sei se eu posso falar aqui. Que é o cara que ajuda e ajuda muito hoje. Que é o Ricardo da Sabor da Carne. Pode falar. O Ricardo é... Ele que dava toda a carne para a gente comer lá na base. Isso eu vivi. Porque eu vivi. Estava lá dentro. Ele que fornecia. Senão nem comida ia ter lá dentro. Então, o pessoal lá, o roupeiro, o massagista, as tias da cozinha, a faxineira. Ficaram cinco, seis meses sem receber. Imagina. Com salário mínimo. Terrível. Terrível. Então, eles iam trabalhar para comer realmente. E tantas vezes que a gente teve que socorrer um ou outro lá. Aluguel, gás, cesta básica. E eu que vivi momentos excelentes no cruzeiro e ver isso. Porque você não. Isso não é cruzeiro, gente. Isso não pode. Isso tem que acabar. Não é cruzeiro isso. Cruzeiro sempre deu do bom, do melhor. A base tinha tudo. A gente é profissional também. Era referência. Sempre foi referência no Brasil todo. No mundo todo. E ver o que estava passando. E o mais triste... E a pessoa não sabe o que acontece na base. São várias categorias. Os meninos. É muita gente. 14, 16, 18, 17, 18. Tudo dependendo do almoço, de comidas. Praticamente, porque você está falando, doada pelo Ricardo. E como que era o seu sentimento quando você via tudo isso? O que você sentia? Como que você acompanhava tudo aquilo ali? Primeiro que ninguém dava satisfação nenhuma. Eu pensava, não, não é impossível. Como que ninguém vem aqui falar alguma coisa? Alguém... Está faltando e ninguém ia lá. Ninguém ia lá. Saber o que está acontecendo. Ninguém ia lá. Tal dia vai ser o salário. Ficam tranquilos. Ficam tranquilos. Eu até fui um dos, vamos dizer assim, prejudicados com essa nova gestão. Porque eu perdi o emprego. Eu trabalhava lá. Só que eu falo que tinha que acontecer isso. Tinha que acontecer esse corte que eles fizeram. Eu... Eu também. Você também? Não sabia. Então tinha que acontecer isso realmente. Então é muito triste conviver o que eu passei lá dentro, na base. E como é que está... O que aconteceu agora que você falou que era importante esse corte? Qual que era o... O grande problema era de estrutura? A base estava abandonada? Não. Porque assim, a gente pensa hoje a salvação de um clube, além de alguém que chega e bota dinheiro, é o jogador que é revelado em casa, que pode render tecnicamente e depois financeiramente para o clube. Eu acho que assim, que não estava abandonada pelos profissionais que trabalhavam lá dentro. Mesmo sem receber, o pessoal que estava trabalhando lá dentro sempre trabalhou sério. Sempre, nenhum dia parou de trabalhar. Por isso que não estava largado. Tanto que o Cruzeiro está colhendo frutos hoje. Quantos tem na base jogando lá? É verdade. É verdade. Se tivesse abandonado, não ia entrar nenhum lá. Não tinha nenhum. Sabe? O Vitor Lec, Jesus, Daniel... O próprio Vitor Roque, que já foi para a clube. O Roque. Davison. Ih, tem quantos treinando lá. Tem muitos treinando lá. E você participou com esses meninos agora na Copa de São Paulo? Todos foram meus jogadores na... Fizeram a grande Copa de São Paulo. Na Copa de São Paulo. Perdemos para o São Paulo. O São Paulo é campeão. Isso. Então, os meninos... O único jogo que a gente perdeu. Foi. A gente ganhou todos. Verdade. A gente praticamente deixou um time montado. E fazendo grandes partidas. Daniel Júnior jogando muita bola. E qual foi o seu sentimento, assim, em relação a essa demissão? Você saiu tranquilo? O que você pensa para frente? Qual que é o seu foco? Eu, para falar bem a verdade, eu fiquei um pouco chateado pela maneira que foi. Sabe? Eu fiquei sabendo que... Demitido porque eu liguei. Que um amigo meu, um amigo meu que trabalha lá dentro, me ligou. Leandro, você está sabendo que contrataram um auxiliar do Sub-20? Eu pensei... Como assim? Porque eu estava de férias. Eu vim da Tata de São Paulo. Aí deram férias para a gente, né? Aí eu estava de férias e esse meu amigo me ligou. Está sabendo que contrataram um auxiliar do Sub-20? Eu disse... Não. Não estou sabendo de nada. Aí... Toma. O auxiliar sou eu. Aí eu peguei o telefone. Na hora, né? Peguei e liguei para o gestor da base. E aí? Fiquei sabendo que contrataram um auxiliar e tal da base. Aí eu queria... Não, não, Leandro. A gente contratou mesmo e tal. Mas você... Assim? Eu que tenho que ligar para saber que você é demitido? Então isso eu fiquei chateado, sim. Pela maneira que foi conduzido. Sabe? Pela maneira... Poderia ter me chamado, Leandro. Ó, obrigado e tal. Mas nenhum... Teve nenhuma conversa. Nenhuma. Só me mandaram... Eu liguei para saber que estava admitido. E depois um funcionário me ligou falando para passar no RH. Aí eu fui lá, passei, assinei a documentação, tudo. E de boa. Até hoje eu não falei mais com ninguém. O Cruzeiro te deve? Deve. Não pagou nada. Desse período ou do período como jogador? Não, desse período. Não, como jogador não. Foi tudo correto. Tanto que sempre quando saí do Cruzeiro, na época, como jogador, eu falei Cruzeiro é o clube, vamos dizer assim, o clube mais correto que eu joguei. Quando acabou o meu contrato, me levaram no sindicato, me levaram na caixa para acertar o fundo de garantia. Foi o clube mais correto que eu trabalhei, como jogador. Mas como auxílio técnico, agora trabalhando na base, não me pagaram nenhuma rescisão, não pagaram nada. E como que está essa situação? Eu tive que tomar meus direitos. Você está na fila da Sáfia. Ninguém é doido de rasgar dinheiro. Eu trabalhei. Não é o Leandro que é aproveitado. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, sim. Mas então você teve que procurar a justiça. Sim, sim, tive que procurar, porque quando eu fui lá acertar, assinar minha rescisão, o próprio funcionário falou isso para mim. Leandro, não tem dinheiro, pode entrar na justiça. Bem assim, o próprio funcionário do Cruzeiro falou isso para mim. E não foi só para mim, não é só o Leandro, é todos os funcionários que foram demitidos. Então, demitido antes da assinatura final da SAF. Que a partir do momento que a SAF é assinada, aí já essa dívida passa a ser da SAF, não? Não, não, não. Porque eu não sou profundo conhecedor disso. Mas... Acho que existem duas situações. Depende, se ele fosse contratado pelo Cruzeiro. Sim, ele era do Cruzeiro. É tudo novo, né? Quem me mandou embora foi a SAF, né? Quem me mandou embora foi a SAF. Então, a justiça é muito... A gente não sabe o que vai acontecer, né? Tem gente que já ganhou na justiça da SAF, que tem que pagar. Um dia você vai receber isso aí. É, o Mano Menezes até falou disso, né? Falou a respeito disso, que ele está com processo também contra o Cruzeiro. Só que ele está na fila, né? É uma fila gigantesca que vão ter que aguardar e não sabe quando. Vai ter que aguardar. Porque quem me mandou embora foi a SAF, né? Foi a gestão nova. O Cruzeiro pediu agora essa recuperação judicial e... É, mas talvez eles ainda não tivessem assinado toda a documentação. Aí, teoricamente, você ainda estava como funcionário do Cruzeiro. Então, tem muitas... É uma doidinha. Só que isso é só no futebol que acontece, né? Pô, se eu tenho uma empresa, né? Se você tem outra, eu compro a sua empresa, eu vou assumir tudo, né? Exatamente. Um trâmite normal, né? É verdade. O futebol, como é tudo novo, o SAF entrando, o TAF, sabe? Essa dívida não é minha, essa dívida é. Fica meio que mais ou menos assim. Essa eu aceito pagar, essa outra eu vou prototelando. Mas, então, existem planos para você assumir um clube como treinador? Ah, eu não sei te falar. Eu estou me preparando, estou estudando. Estudar nunca é demais, conhecimento nunca é demais, né? Então, estou fazendo os cursos da CBF até para ter licença. Hoje, todo mundo tem que ter a licença da CBF, né? Para ficar no gramado, ali no banco de reserva. Ah, Leandro, vai ser um treinador? Vai ser um auxiliar? Não sei. Eu vejo você como treinador. Ah, deixa na mão de Deus, cara. Minha postura correta, dedicada. Deixa, minha carreira toda foi assim como jogador. Fazer minha parte, eu vou fazer minha parte. Aí, se acontecer, beleza. E se não acontecer, eu vou vendendo minha marca, fazendo minha marca cada vez mais. Mas aí, o que eu quero saber de você é assim, agrada essa ideia? Te agrada essa ideia de continuar trabalhando no futebol? Ah, vou te falar que 50% sim, 50% não. 50%, estou dividido. Foram três anos e meio, né? Na beirada do gramado ali, como auxiliar. Três anos e meio como auxiliar e como treinador. Como treinador. Porque eu fui auxiliar do sub-14, não, sub-15, fui treinador do sub-14, fui treinador do sub-18 e auxiliar do 20. Do 20. Então, praticamente, eu passei toda a base. Passou toda a base. É, quase. Então, o que você viu nisso que te faz ter 50% de vontade e o que você viu que faz 50% do seu coração não ter vontade de ir para a beirada do campo novamente? Tá bom. Eu vou ser bem sincero. Futebol é muita ilusão. Muita ilusão. Hoje, quem tem sucesso tem que estar na Série A. Série B, tem algumas exceções, Série B. Mas Série C, para baixo, é você vai pagar para trabalhar. Você vai pagar para trabalhar. Eu fiz o curso da licença A agora, estava com 50 cabeças lá. 50 homens treinadores já. Todos pagando para trabalhar. Todos aí treinando o time da Série C, da Série D, pagando para trabalhar. Porque se você vai para um clube, vai lá para o Nordeste, vai para o interior de São Paulo, vai para qualquer outro lugar no interior, você fica três meses, se receber um, recebeu. Se não, e só que, pelo contrário, você tem que pagar aluguel três meses. A sua família está lá, está lá na sua terra, dependendo de você. Então, você tem que pagar duas casas, não uma só. Então, por isso que... Ah, Leandro, tem uma proposta da Série A? Vou pensar e acho que dá. Mas Série B, Série C, Série D, pior ainda, é ilusão. É ilusão. Futebol é muito ilusão, não é o que aparece na televisão, não. São poucos jogadores aí que conseguem uma condição financeira bacana. Mas são pouquíssimos. Se não me engano, é 1% só dos jogadores e treinadores. E sem falar que treinador... É muito mais instável do que jogador. Jogador ainda tem o contrato ali, pode ficar um ano, pode ficar... Mas treinador, não. Pode treinar em separado, treinador não é mandado embora. Exato. E treinador, tu perde três, quatro, cinco rodadas, já te manda embora. Não interessa se você tem um ou dois anos de contrato. Então, você nunca... Eu sou muito apegado à família. Eu tive uma proposta para mim ir para o Botafogo agora. de ser auxiliar de sub-23 do Botafogo. Eu não fui. Vou ficar longe da minha família? Não consigo ficar longe da minha família. E como é que eu vou levar a minha família, se eu for um treinador? Não tem como, porque não tem essa habilidade. Minhas filhas estudar. Então, por isso que eu estou 50% a 50%. Acho que ficou bem explicado. É complicado. O Leandro, e tem uma solução para essa situação melhorar? Que você fala aí da Série C, da Série D. O que fazer para melhorar a condição dos seus colegas de trabalho? Você tem alguma ideia? Eu acho que já vem melhorando um pouco. Acho que tem que... O calendário melhorar. Melhorar para essa Série C, Série D. Aumentar o calendário para eles jogarem mais jogos. Não sei. De repente, aparecer na televisão, Sport TV, alguma coisa assim. Patrocínio, porque é o patrocínio que faz crescer, que dá dinheiro. Só que a mídia, o que é? É a televisão, que faz mostrar a sua marca. Às vezes um canal aberto, tentar comprar os direitos de uma transmissão assim. É, mas aí que está, gente. Então, aí é um negócio. Aí a televisão vai comprar alguma coisa que não dá dinheiro. É difícil, né? É difícil. Por exemplo, vamos pensar no pessoal do Recife. A Série D tem um atrativo, que é o Santa Cruz, que está na Série D. Com uma grande torcida. Com uma grande torcida, com uma grande representação. Mas e os outros 19 que estão? Será que ele teria esse potencial para alguém comprar diretamente os jogos da equipe, de outras equipes que estão disputando? A Série C foi vista nacionalmente quando o Fluminense caiu para a Série C. Todo mundo via jogo do Fluminense na Série C, mas eram os jogos do Fluminense. Não tinha lá o time do Bombeiro contra o Vila Nova. Agora aí você vai para a Série C, está lá o Paissandu, está lá o Remo, está o Marília. Mais ou menos você já vai sabendo alguns times que estão buscando alguma coisa. Chegou a ser transmitido pelo canal Brasil, o TV Cultura, chegou a passar um brasileiro de Série C. E eu acho também que passa por diretores também, sabe? Acho que todo mundo cobra, ah, treinador tem que evoluir, jogador tem que evoluir. Só que os diretores continuam sempre os mesmos. Não fazem um curso para evoluir também. Acho que até porque é muito amadorismo também, sabe? É muito amadorismo principalmente dos diretores. Ah, hoje um diretor, ele é político, ele é diretor de um clube. Por quê? Porque ele quer aproveitar isso, para aparecer, para ganhar voto. Ele é advogado, ele é diretor do clube. Eles querem mais aparecer para... Você não vai querer falar o nome, eu vou falar. Mas olha só, Zezé Perrello virou senador, Alexandre Calil virou prefeito, quer ser governador. O ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, é candidato a deputado federal ou estadual. Acho que federal. O Sérgio... O do América. O Sérgio, gente do céu. O Sérgio Sete Câmara também é candidato a deputado. O como eles chamam do América, o eterno presidente do América. O Alencarzinho. E se você está falando só o que no seu redor? Aqui! Aqui! Então é hora que nós estamos esquecendo. Então é isso que eu até parei de jogar por causa disso, porque era muito amadorismo fora do campo. Eu falo assim, eu lamento dizer, Leandro, mas eu acho que só vai piorar. Porque eu acho que é feijão sem caroço. Vai acontecer a Liga agora, daqui dois anos, daqui três anos, daqui dez anos. Vai acontecer. O futebol brasileiro está caminhando para isso, inclusive com o SAF. É verdade. Vai pipocar a SAF agora o tempo inteiro. E vai caminhar para a Liga. E aí, quando caminha para a Liga, a tendência é concentrar ainda mais a grana... Naqueles poucos clubes, é verdade. Em poucos clubes, nos 20 ali, talvez nos 40, vamos lá. Mas a tendência é essa mesmo. Cada vez mais os times pequenos ficarem menores. E aí diminui, reduz bastante a possibilidade de trabalho para uma pessoa como você, por exemplo, que tem um nível de exigência ali. Não vou para qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas a gente estava falando de futebol brasileiro. Você teve uma experiência também no futebol europeu, na Itália. Isso. Eu fiquei... Jogou no Nápoles. Joguei no Nápoles. Joguimitana, né? É. Joguei em 2003. Eu joguei no... Fui... Eu estava no Guarani de Campinas. Já acabou o ano. Eu fui para o Salernitana. Que a cidade é Salerno. Todo mundo às vezes se engana que é Palermo. Palermo. É Salerno. Salerno, Salernitana. E acho que hoje está na Série A. Se não me engano, está na Série A. Está, jogou. Salernitana, acho que está na Série A. Eu não sei se caiu na última temporada. Mas jogou a última Série A. Depois eu joguei no Nápoles. E o Nápoles tinha falido. E estava começando do zero de novo. Então eu estava lá na Série C. Só que o presidente é o mesmo. Até hoje. O De Laurentes. Estava naquele processo de... Processo. É porque muda o CNPJ, você cai. É. E o De Laurentes tinha comprado o Nápoles. Então eu estava começando lá do zero. E... É uma torcida fanática também, né? 100 mil pessoas, Série C. Estádio São Paulo, sempre cheio. É. E eu acho que até agora, não sei se não mudou o nome do estádio. Agora é o estádio São Paulo mais um. Não. Agora é Diego Armando Maradona. Mas na época era o São Paulo, né? É, São Paulo. Agora é o estádio Diego Armando Maradona. O estádio Teremia, na Série C. É. 100 mil pessoas. Quando eu joguei lá. E a sua experiência, assim, vivendo fora do país. É, só completando e depois do Nápoles fui para o Pescara, né? Para o Pescara. Para o Pescara. Então eu joguei nessas três equipes aí. É uma experiência maravilhosa. Experiência de vida muito legal, muito bacana. Conhecer outra cultura, outra língua. Prêmio língua. Mais ou menos. É. Porque eu fui preguiçoso. Porque tinha brasileiro. Sempre nos times onde eu fui tinha brasileiro. Aí eu me escorava neles. Quem estava lá com você, lá no Nápoles, por exemplo? Ah, de conhecido? Acho que não tinha nenhum conhecimento. Era uma galera que... Tipo, era Série C. Estavam começando tudo de novo. Então a galera mais de Série B, de Série C, assim, de conhecido. É. Não, não... Não tinha nenhum. Mas eu sempre me escorei nos brasileiros, né? Então eu... Não aprendia pouco. O treinador falava e eu cutucava nele. O que ele falou? Sabe? Então eu fui preguiçoso. Poderia ter aprendido muito mais. Mas foi uma experiência maravilhosa. Outro futebol. Um futebol mais direto. Naquela época. Até eu lembro que teve um fato inusitado. Onde eu, como volante, eu queria ir lá no zagueiro, pegar a bola e tal. Sair jogando. O treinador começou a me xingar. Sabe? Sai daí. Bola pra frente, né? Bola longa e tal. Bola longa. E eu queria tocar a bola aqui. O cara, não. Pode jogar lá no centroavante. Disputa a bola lá. Ainda mais Série C, Série B. Não quer sair da bola. Você vai só desarmar. Então... Só que um jogo mais viril, né? Mais duro e tal. Bola longa, bola alta. Então foi uma experiência muito bacana. Muito legal. E de resultado? Foi boa também? Não. Resultado não foi muito legal. Nápoles. Primeiro ano que eu fiquei lá. O Nápoles tava começando a Série C. Não subiu. Aí por isso também que eu não fiquei lá. O Salernitana continuou na Série B na época. E o Pescara também. Então não teve assim uma sequência legal. O Leandro. Passando essa fase da Itália. Inclusive passando a fase do Cruzeiro. Onde você encerrou a carreira na América. Você também fez um bom trabalho na América. Inclusive foi capitão do título. Do título mineiro. Você guarda boas recordações? Muito boas. É, a torcida do América tem carinho especial. Muito legal. Muito bacana. Tem um carinho imenso pelo nosso coelhão. Eu consegui dar um título mineiro. Um acesso também. O título mineiro foi muito importante. Porque a gente ganhou do Cruzeiro na semifinal. Na semifinal e do Atlético. E do Atlético na final. Onde o América tava 15 anos, se não me engano. Sem ganhar um título. Acho que era isso. Era 2001, ganhou em 2016. Acho que 15 anos sem ganhar um título. Então foi bastante comemorado. A gente andou carro de bombeiro. Foi bacana demais. Você foi o capitão, né? Eu o capitão da equipe. Quem era o treinador? Acho que era o... Pô! O Givanildo. Givanildo, né? Quem soube? Quem é o Givanildo? Quem é o Tito? Cara, como é que eu ia trabalhar com o Givanildo? Como é esse personagem? Ele gostava muito de você, né? Ele gostava muito de você, né? O Givanildo é um cara que é excepcional, cara. Ele praticamente não... Assim... Ele não fala nada, não. Ele só te olha assim e você parece que já sabe o que ele quer. Dá medo, né? Porque ele é um cara assim, ó... É correto. Com ele, se ele falou isso, é isso. Não tem. Um cara correto. Pra mim é um exemplo de lealdade, de postura. Sabe? Por isso que todo mundo compra a briga dele. Só com trejeitos, né? Isso. E ele é legal, né? Muito bacana. Até tem aquele... Com as fotos famosas de João Givanildo. A gente ficava no banco... Antes de iniciar o treino, a gente ficava no banco de reservas, né? Esperando ele, né? Aquela meia riada... Aquela meia... Coloca o calção também, o calção pra cima do umbigo. E a gente ficava no banco de reservas, ele entrando no campo, né? E a gente começava... Vamos ver quem acerta em quantos segundos que ele vai coçar lá. Aí um ganhava, fazia aposta. Não, dez segundos... Não, não, quinze. Cinco. Aí eu vi quem ganhava. Ele ganhava... E a média era quanto? Não, é um cinco, cara. Mas é um cara... Admiração demais por ele, cara. Tem a foto dele que virou mesmo. Emblemática. Admiração demais. O cara é sensacional. Tem uma bandeira dele com a coçada. A coçada é um clássico. Grande, grande. Rei dos acessos. O Ivanildo subiu, assim... Ele conseguiu vários acessos. Vários acessos. E o Ivanildo é um cara que ele não... Ele nunca foi valorizado a ponto de treinar um time de Série A. Pelos grandes, né? Infelizmente, porque eu acho que ele tinha potencial pra... E dizem que foi um grande jogador também. Não, muito, muito. Pelo Corinthians, ele terminou aquela sequência do Corinthians. Ele estava, né? Em 77. Em 77, ele estava. Seleção. Seleção brasileira. Naquela época, um destino ir pra seleção. Seleção brasileira, ele esteve presente. Em 76, na invasão corintiana e no Maracanã, contra o Fluminense, ele foi um dos melhores em campo naquela partida. É um cara que tem uma história fantástica. Eu queria ver ele jogando, porque ele é brabo. É. Eu queria saber como que ele era de vestiário. Sim. De mudança. Como que era ele? Ele era um cara de gritar muito, de falar baixo, chegar e acertar pontos? Não, ele tem momentos que ele... Ele é muito esperto, cara. Ele tem momentos que te chama mesmo no canto e te dá dura mesmo. Mas tem momentos que ele te dá carinho, sabe? Te dá atenção. Ele sabe... Ele tem muita experiência. Então, ele sabe o momento certo de te dar aquela pancada, mas o momento certo de te dar carinho também. Ele sabe ler o jogador muito bem. Aquele que pode também chegar mais duro, aquele que não pode chegar mais duro. Então, é um cara assim... Mas ele tinha um cara também muito bom do lado dele, né? Que é o Prats, o Claudinho. Claudinho. Claudinho, um cara excepcional também aqui na América, que sempre ajudou ele, né? E ajudava muito ele nos treinos, porque ele já não estava fisicamente bem para dar todos os treinos, né? Ele só acompanhava ele no coletivo e tal, dava uma olhadinha dele, dava aquela... Só que tu achava que ele não estava olhando e ele estava olhando tudo, observando tudo. Então, o Claudinho também ajudou muito ele aqui. Muito se fala do Givanildo, que ele não é muito um adepto ao analista de desempenho. O cara que pega e fala assim... Ou o pessoal do CK... É o treinador mais tradicional. Mais tradicional. Que ele pegar e falar assim... Não tem CK, não. Então, o negócio é... Pergunta se o cara está bem. Se o cara falar que está bem, é porque ele está bem mesmo. É uma tesão do futebol. Existia mesmo isso? Ou é mais... Pessoal que... Não. Até agora, nos últimos tempos ali aqui na América, que ele estava respeitando mais. Ele estava... Não. Ele pegava, olhava, mas quem decidia era ele. Ele até respeitava os caras, sabe? Mas quem decidia era ele. Ah, o CK está alto. Não, beleza. Está alto, mas deixa aqui que eu vou dar uma olhada. Sabe? Mas uma coisa que ele não gostava realmente... É diretor ir falar com os jogadores. Isso ele não deixava. Aqui que tu quer falar. Ele falava para o... E o América com sete presidentes. Presidente Pacassio. Para o Salum, para o Alencar, ele batia de frente. Não. Quer falar? O que tu vai falar? Fala para mim primeiro. Aí eu vou ver se eu vou deixar você falar com o jogador ou não. E isso estava... Ele vai com... Salário em dia também. Ele cobrava dos caras. Eu quero os meus atletas com salário em dia. Ia lá e cobrava mesmo. Grande Gil. Deixa eu dar um recadinho aqui do nosso cria, do Dudu, que está junto com a gente, patrocina a gente aqui no Bora para a Resenha. Savassi Notebook. Coloque aí. Tem até QR Code, pessoal. Pode ir lá bater o QR Code aí, que já cai direto aí na página para você pegar e fazer tudo sobre assistência técnica especializada em notebooks. Está lá na Rua Paraíba, 1317-1317. Savassi. Região muito boa. Procurar lá o Dudu. Então, pessoal, dá uma força aí, porque a Savassi Notebook está com a gente. Então, é ponta firme. Valeu, Dudu. Obrigadão. Beijão para você. Consegui? Vamos. Para terminar, acho que já estamos chegando no fim do nosso papo, da nossa resenha. Você esteve até muito pouco tempo no Cruzeiro. Acompanhou aquela derrocada e está em Belo Horizonte, certamente acompanhando essa tentativa de respiro do Cruzeiro, né? Onde você acha que isso vai dar? Você acha que é um caminho bom, que o Cruzeiro está trilhando? Vai demorar muito para voltar a disputar títulos? O que você imagina, Leandro? Não, eu estou acompanhando, sim. Estou indo nos jogos, estou acompanhando o time e eu falo que está no caminho certo. Acho que está correto. O que os diretores estão fazendo, acho que é isso mesmo. Tem que ser transparente acima de tudo. E é isso que a torcida quer. É transparência e a torcida compra. Compra mesmo a briga. E é isso que está acontecendo. A gente viu o jogo aí, mesmo saindo fora da Copa do Brasil, a torcida apoiando lá, aplaudindo. Isso foi de emocionar lá também, eu estava lá presente. É a torcida que é isso. É transparência e eu tenho certeza que está no caminho certo. Tem muita coisa para ser feita ainda, para consertar, porque a bagunça foi muito grande. Então tem muita coisa para consertar. E como eu falei anteriormente, como o Cruzeiro às vezes está ganhando os jogos da Série B? Agora está ganhando, uma bola desvia na ponta do jogador adversário, a bola entra. Sorte virou. Gol contra e gol de cabeça. Ganha de 1 a 0, ganha de 0 a 0. E a confiança. E o cara vai bater um pênalti e dá dois toques. Sabe, quando que isso acontecia há um tempinho atrás, um ano, não. Mas por que acontece isso? Eu sempre vou frisar isso. O que você planta, você vai colher. Se você planta laranja, você não vai colher limão. Porque se você planta as coisas certas, você vai colher coisas certas. Futebol, como eu falei, não ganha só dentro do campo. Futebol ganha durante a semana, um ambiente bom, um trabalho bom, excelente feito para o Pesolano, um trabalho de excelência. A gente vê que os meninos estão todos focados, jogo a jogo, vê a cobrança que ele faz, jogo a jogo. Não é? Acho que eu falo que o Cruzeiro vai subir com os pés nas costas. Mas isso é o torcedor. Lá dentro a gente não vê isso. É cobrança, jogo a jogo, a todo tempo. Se não correr o jogo aqui, não vai jogar outro jogo. Vai fazer no banco. Isso é legal, né? Um cara jovem, treinador, cobrando o tempo todo. E jogo não se ganha só lá dentro. Estão organizando, estão organizando e vai continuar dessa maneira. Organizando, tenho certeza que o Cruzeiro vai voltar. Vai voltar e vai voltar forte. E já tem muita gente com medo. Já tem muita gente tentando derrubar, tentando anular gol, tentando... Porque se o Cruzeiro voltar... Ah, meu filho, vai ser muita gente aí... Porque ele sabe que o Cruzeiro, quando voltar, vai brigar por título sempre, cara. Como sempre, né? Como sempre. Batendo de frente com o Flamengo, o Corinthians. E eu falo que já está começando a voltar tudo ao normal. O rival começando a perder e nós começando a ganhar. Já tudo é normal. É verdade. A verdade é essa. E por isso que tem muita gente tentando derrubar o Cruzeiro. Tem muita gente. Ninguém vai ajudar. Ah, vai surgir uma ajuda. Não vai acontecer. Porque a gente sabe que o Cruzeiro é muito forte, é muito grande. E quando voltar, vai voltar com tudo. Vai estar disputando lá em cima. 9 milhões de torcedores. 60 mil lotando estágio. Qual o time da Série A que faz isso? Flamengo aí 40 mil. Flamengo acho que botou 60 agora. Ninguém. Palmeiras 40 mil. Cruzeiro é 60 mil na Série B, gente. Se pegar o médio de público, é muito torcedor. É muito grande. Era a atual segunda média de público do país, né? É muito grande, cara. Então está todo mundo torcendo contra. E quando voltar, vai voltar forte. E tem muita gente já com medo. Torcedor do Cruzeiro vai gostar. Vai, vai adorar. Torcedor do Cruzeiro vai adorar ouvir o Guerreiro. Leandro, antes da gente terminar, mais uma vez, vamos falar da sua cara. É, lembrar, pessoal. Como é que o pessoal vai chegar a você. E eu gostei do tratamento, assim, do trabalho bem feito. Até na sacola. Até na sacola. Elogiar a minha esposa, cara. Isso aqui é ela que faz. Isso aqui é muito cuidado, olha só. O acabamento é muito bem feito. Mostra. Ah, mostra esse acabamento. O acabamento é muito bem feito. Muito bacana mesmo. Inovador, né? Essa coisa de... Muito legal. Por dentro do boné. Muito legal. É, eu até falo. Se é para lançar coisa normal, coisa ruim, eu estou fora. Então... Muito legal. Mas aí, Leandro, fala mais uma vez, então, como é que o pessoal chega até você. Tem o Instagram, né? Use 6x1. Use 6x1 Instagram. Tem o meu site, www.6a1.com.br. Lá tem todas as informações, tem os preços. Escrito por extenso mesmo. Escrito por extenso. 6a1.com.br. E o Instagram, use 6a1. E vai retirar com você e tira foto com você. Isso, tem a opção lá de retirar. Tem isso também. E lá no Instagram tem o WhatsApp. Pode me chamar no WhatsApp, que é eu que respondo. Aliás, no Instagram e no site tem o WhatsApp. É eu que respondo, eu que vendo. A minha esposa ali fica fazendo a retaguarda, cuidando do site, cuidando do marketing. E eu que vou para o tete-a-tete mesmo com o torcedor. Maravilha. Muita sorte para você nesse empreendimento. Muita sorte para você. Se você optar, eventualmente, por voltar ao futebol. A gente acha que o futebol brasileiro precisa de gente como você. Sério, dedicado e que faz bem ao futebol. Como você fez como jogador e depois como treinador. Como é esclarecido. Como é bom bater papo com uma pessoa esclarecida como o Leandro. Cara, parabéns. É sempre muito bom reencontrar com você. Tive muito na beirada do campo. Agora está aqui com você nesse bate-papo. Te recebendo na nossa casa. Seja sempre muito bem-vindo. Porque aqui a gente está no... Bora para a resenha. É isso aí. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Bora para a resenha. É isso aí. Tamo junto. Galera, então aproveita, se inscreve aí no canal. Clica lá no sininho para receber as notificações. Compartilhe, dá o like. Entra nas nossas redes sociais. A gente também está em todas elas. Twitter, Instagram, TikTok. Quanto mais a gente movimentar as nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube, melhor. Agradecer ao Tiago e ao Jarrão. Um abraço para o Tiago e ao Jarrão. Um beijo para os dois. Abraço para você, Anjo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Estou sempre à disposição. Marcão, melhoras para você, tá? Um beijo para o Marcão. É isso aí. Leandro, obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.